Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu venho explicar para vocês como funciona o AIM Assist. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não conhece o canal Hashtag Play, ele é focado em trazer vídeos dos adaptadores do mercado, junto com as suas configurações. Então, vamos em playlist aqui do canal que vocês vão ver vários vídeos sobre os adaptadores. Eu faço suporte para Cronozen, Titan 2, Shin Apex, Strike Pack e Cronomax, então só entrar em contato comigo pelo link do WhatsApp que está na descrição. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele vocês ficam por dentro de tudo do canal, onde você vê todos os vídeos que saíram para ele. Nele tem enquetes para escolha de no recoil que são postados no Reels do Instagram e escolha de conteúdo para o YouTube. Além de você ver o feedback do pessoal que comprou algum produto, script ou suporte. Você também pode entrar em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas ou pedirem suporte. Os destaques são divididos pelos adaptadores, pois assim fica mais fácil para vocês irem para os vídeos dos seus respectivos adaptadores. Também tem a aba de scripts, onde cada um vai ser identificado por free ou pago. E se você quiser se aventurar no free, você pode configurar ele. Cada script vai ter uma legenda se é do Cronomax ou Cronozen, ou de configurações já prontas do Strike Pack. Então, me sigam lá no Instagram. Antes de iniciar, caso você jogue o Arzone e queira algum skin, só entrar em contato comigo que eu venho de skins para o Arzone. Lembrando que não é um lock. Minhas skins são enviadas por presente e por um preço bem abaixo do mercado. Então, só entrar em contato comigo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois essa explicação é bem importante se você quer entender como funciona o Aen Assist. Bom, galera. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que é Aen Assist sem você estar usando nenhum adaptador. O Aen Assist, pessoal, ele é exclusivo dos jogadores de console. Só que isso vem muito antes e ele era usado mais no PvE ou modo história dos jogos. Isso é bem simples e fácil de identificar, pois quando você mira um pouco perto desses NPCs, tá certo? A mira já vai na direção dele. Ou quando você está mirando e o NPC passa na frente, meio que dá uma segurada no NPC e ela vai caminhando, tá certo? Isso tem até hoje nos jogos de modo história. E isso não inclui só arma de fogo. Pode ser qualquer arma, seja lança, seja arco e flecha. Tudo que faça a ação de mirar. O Aen Assist de jogo modo história, ele é muito forte para o Aen Assist do PvP. O Aen Assist do PvP, ele foi adicionado meio que recente. Eu não sei ao certo qual jogo e em qual ano entrou, mas eu sei que é recente. E como o Aen Assist do PvP funciona? Galera, o Aen Assist, ele é dividido em dois, tá certo? Mas depende muito do jogo. Se você for levar o termo técnico do Aen Assist, ele funciona apenas na mira. Porque Aen é mira, Assist é assistência. Só que o Aen Assist, ele também é válido para quando você atira. Então, você sabe quando o Aen Assist é bom? Quando você está atirando e mirando e só solta o analógico. E enquanto você está atirando, a mira vai seguindo o cara, tá certo? Que é o famoso spray. Só que o seguinte, isso sem adaptador, como é que acontece? O cara vai estar descendo e você vai estar dando spray. Só que chega um momento que simplesmente para, tá certo? Porque é o máximo que o jogo sem adaptador pode lhe trazer. Bom, agora que você sabe isso, vamos para a parte mais técnica. Toda vez que você faz a ação de mirar e faz a ação de atirar, o outro jogador, ele tem um tempo de reação. Que no caso são duas opções. Ou ele corre para escapar dos tiros, ou ele troca tiro com você, tá certo? Pode ser tiro, pode ser flecha, faca, jogando faca e assim vai. Se o cara escolher correr, você não vai saber para que direção ele vai. Se ele vai para a direita, você vai para a esquerda. Porém, o jogo sabe a partir do momento que ele mexe o analógico. Então, o jogo faz com que sua mira dê uma pequena puxada para a direção que o cara está correndo. Então, isso é o aim assist do jogo. Uma coisa que pode acontecer é quando você está mirando o inimigo, um cara simplesmente cai na sua frente e a mira puxa para ele e tira a sua do inimigo. Isso é o momento de reação do aim assist em console. Por quê? Não é sempre que o aim assist vai focar só naquele player. Às vezes, o aim assist quando você mira nem funciona. Às vezes, o aim assist quando você mira funciona, mas quando você mira de novo não funciona. E quando cai um cara do nada bem rápido na sua frente, o aim assist puxa porque acha que é uma coisa que vai lhe matar, tá ligado? Para você não reclamar. Puxa, caiu na minha frente e eu nem vi. Entendeu? Por isso que ele dá essa puxada repentina. Essa parte do cara cair na frente é bem comum no code, tá certo, pessoal? Para quem não tem adaptador. E até para quem tem. Bom, agora que você sabe como funciona o aim assist para aqueles que não tem adaptador, vou explicar como o aim assist do adaptador funciona. Bom, galera, primeiro de tudo, vocês têm que entender que o adaptador de vocês é um controle, tá certo? Então, a partir do momento que você adiciona esse adaptador ao seu controle e conecta um controle nele, vocês ficam com dois controles, que no caso é o físico, aquele que você consegue ver, e o virtual, que é o adaptador. Porém, galera, o controle virtual, ele é dependente do script que você adiciona. Porque o script, ele tem códigos e nesses códigos é de acordo com o controle virtual, tá certo? Se você apenas adicionar o controle ao adaptador, você simplesmente vai estar usando o adaptador para manter o seu controle ligado. Quando você adiciona um script e ativa o aim assist, você acabou de liberar uma função do seu controle virtual. E com essa informação, você meio que usa o aim assist do jogo por dois. Ele vai somar o aim assist do seu controle físico com o aim assist do seu controle virtual, tá certo? Por isso que quando você ativa o aim assist, funciona. E quando deixa desativado, fica desativado. Por isso, galera, depende muito do script. Eu vou utilizar aqui dois exemplos, tá certo? Primeiro, o que eu vou usar o exemplo é o script do sicário do Taylor. Percebam que para você ter um aim assist, você precisa ficar alterando valores de rádios e steps e assim vai. Então, cada um tem um valor fixo de aim assist. Quando eu falo cada um, é você, player, com o seu cronozem, tem um valor fixo. Por isso que se uma outra pessoa tenta usar os mesmos valores que você... Pode ficar fraco ou não existir. Ou pode funcionar. Aí a gente não sabe. Agora eu vou mostrar um exemplo de um script que você só precisa deixar ele on. Que no caso vai deixar o aim assist ativo, que ele vai funcionar. Geralmente, esses scripts que só precisa deixar o aim assist ativo, ou seja, você deixar on. Tem mais chances de funcionar para uma quantidade maior de players do que um script que você precisa ficar alterando o valor. Por que, pessoal? É bem simples isso. Jogos passam por atualização e cada atualização traz alguma coisa nova ou retira algo. Só que, nessas atualizações, o código que o script fez de aim assist pode ter diminuído ou intensificado. Você nunca se perguntou o motivo de ter um script com tantas atualizações? Isso, galera, é atualização de código para atualização de jogo. Geralmente é assim que todos os jogos PVP que recebem atualização semanal funcionam. Pois, a cada atualização que é feita para o script, o mesmo recebe um novo código ou um novo valor. E isso pode te beneficiar ou te atrapalhar. Exemplo, você e um amigo usam o mesmo script. Colocaram ele no mesmo dia e configurou ambos com o mesmo valor. Então, para você, o aim assist está puxando muito bem. Já para o seu colega, está funcionando, só que bem fraco. Daí, do nada, o jogo atualiza e tudo inverte. O seu começa a ficar fraco e seu amigo começa a ficar bem forte. Geralmente, quando isso ocorre, acontece duas coisas que é bem interessante. O cara que fez o script já começa a criar outro e você percebeu que o seu aim assist está fraco. Daí, você começa a procurar outro script para ter um aim assist melhor. E o mais engraçado é que quando você fala que achou um novo script e fala para o seu amigo que o aim assist dele é melhor, o seu amigo sai do dele que está funcionando muito bem para um novo que onde ele vai ter que aprender. o comando e como configurar esse script para ter um aim assist melhor. Daí, pode acontecer duas coisas. O aim assist dele pode ficar fraco e o seu ficar forte ou inverter. O seu aim assist fica fraco e o dele fica forte. Daí, você vai repetindo isso, esse processo, o tempo todo até achar o melhor script. Entendeu? Isso acontece muito, velho. Isso acontece muito. Exemplo, o melhor script já feito pelo Taylor, que é gratuito, é o ProAIM 5.3. Mano, esse script é muito bom. Só que estava dando uns problemas para alguns players do ChronoZen. Então, eles já começaram a procurar outro. Aí, o Taylor lançou o Cypher, parece. Ou o Scottis, pronto. Aí, o Scottis lançou o FPS Killer, dizendo que era para ser o melhor de todos. Depois, lançou o Cypher, versão 2.0, que é o Apocalipse. Depois disso, lançou o Scottis Tryhard Beta. Eu acho que foi isso. Foi o Sicário. Eu não sei muito bem. Então, você começa a ir atrás desses scripts e você vai trazendo o seu amigo. Só que o seu amigo que usa o Sicário, por exemplo, para ele está ótimo. Só que o seu amigo, quando você fala assim, Pô, esse aqui está com o AIM Assist mais forte, eu estou matando mais. O seu amigo sai de um script já pronto, que ele já deixou configurado tudo no esquema para ir para um script novo, que são outros valores de AIM Assist. É uma outra forma que o AIM Assist funciona. Então, isso é muito engraçado. Pessoal, o AIM Assist é focado principalmente na zona morta, só que a sensibilidade também funciona. Quanto mais leve sua mira fica, melhor é o seu AIM Assist. Porém, não adianta deixar a zona morta em 0 ou em 1, que não é assim que funciona. O recomendado é deixar a Sense mais alta, que você consiga jogar, e a zona morta mais baixa. Eu aconselho deixar em 5 para qualquer jogo, tá certo? Porque, galera, é focado na sensibilidade e zona morta. Vamos lá. Se você deixa a sua zona morta em 20, a 0,20, você basicamente não vai ter AIM Assist, tá certo? Porque a zona morta fica muito pesada. Para o jogo, você está querendo deixar a sua mira mais pesada, tá certo? Então, não funciona. Quando você deixa a sua sensibilidade alta, exemplo eu que vai 20,20 e jogo na 0,05. Quando eu miro no cara, a mira já puxa mais rápido. Porque a câmera, para mim, está mais rápida, tá certo? E nisso, o AIM Assist se aproveita para puxar mais. Ou seja, quando o cara está bem longe e minha mira está bem leve, ele costuma puxar o cara muito mais do que se eu jogasse numa sensibilidade 14, 7, 6, entendeu? Então, é por isso que eu digo que funciona melhor com sensibilidade. Não estou falando que é para você jogar na 20,20, jogar na sensibilidade maior. É jogar na sensibilidade que você é acostumado. Porém, eu aconselho que você aumente um pouco até onde você consiga para você ter um melhor resultado de AIM Assist, tá certo? Além dos GPCs e scripts, tem também os Gamepacks, que basicamente já são scripts de fábrica. Ou seja, já vem no próprio adaptador. Geralmente, o AIM Assist desses Gamepacks são ruins. E isso não é pelo fato de ser de fábrica. É porque os Gamepacks não atualizam conforme o jogo. Os adaptadores que mais sofrem com isso é o Chronomax, Chronozen e, principalmente, o Strike Pack. No Titan 2, mesmo os Gamepacks sendo antigos de 2017, eles funcionam muito bem. Se, caso, em algum momento você tenha visto AIM Assist+, pode ignorar. Ele não vai ajudar em nada na sua gameplay. Ele é apenas um AIM Assist normal. O AIM Assist desses Gamepacks, pessoal, eles são bons apenas na primeira semana que o Gamepack foi lançado. Em todos os vídeos de Gamepacks, assim que se lança, eu sempre falo no vídeo que está muito bom e que aproveitem enquanto podem. Porque, pessoal, após a primeira semana do lançamento do Gamepack, terça-feira entra a atualização do jogo. Para o seu jogo pode ser na sexta, para o seu jogo pode ser na terça, no seu jogo pode ser na segunda, quarta e assim vai. Só que, quando o jogo atualiza, pode ter certeza que vai ficar fraco, tá certo? E quanto mais vai atualizando, mais fraco fica. Por isso que a galera que usa Gamepack usa mais focado em recoil. Já a galera que quer usar AIM Assist e recoil procura o gpc script free ou pago, tá certo? O AIM Assist do Gamepack é igual ao que eu falei anteriormente sobre o controle físico e o controle virtual, tá certo? Porém, é o seguinte. Num Gamepack do ChronoZen, o AIM Assist é apenas uma opção para ativar ele, certo? Então, você não tem AIM Lock e AIM Abuse. Já no Gamepack do Titã, todos os scripts e gamepacks do Titã, eles possuem o AIM Lock e AIM Abuse dentro do seu AIM Assist. Só que eu vou falar isso mais na frente. Em GPC script do Zen, se você pesquisar bem, você acha scripts com AIM Lock e AIM Abuse. Só que você acha em scripts de autores não muito famosos, tá certo? Pois o do Taylor, nem a sombra você consegue ver lá, tá certo? Já no Titã, o AIM Assist é basicamente padrão para ambos, então tem AIM Lock e AIM Abuse em quase todos os scripts. Por isso que muitos acham o AIM Lock e AIM Abuse em mais scripts pagos ou feitos por alguém. Mas lembre-se, tudo funciona de acordo com o código e o valor. Pra você pode estar ruim, mas pra outro pode estar muito roubado. Aí você me pergunta, SG, então você está dizendo que cada adaptador tem uma forma e uma força de AIM Assist diferente? É exatamente isso. Cada adaptador tem uma forma de funcionar o AIM Assist. Porém, se já vai ter AIM Lock ou AIM Abuse, aí é a escolha da empresa que fez o seu, tá certo? O Xinhapex, por exemplo, só tem AIM Assist do próprio jogo. Pois o adaptador, ele é apenas pra você emular o controle num teclado em mazo. O foco dele é esse. Porém, se você joga COD, o AIM Assist do jogo vai funcionar normalmente. Mas se você joga por PG, o, entre aspas, AIM Assist do Xinhapex se transforma em efeito bolha. Efeito bolha, pessoal, é basicamente o que acontece quando você joga no PvE do jogo, ou modo história. Que quando você mira próximo do alvo, ao invés da mira mirar para o nada, a mira já puxa para o cara. Porém, isso é quando a mira está próximo do alvo. Não adianta você mirar lá pra casa de caramba, pro nada, e o alvo está do outro lado, que a mira vai puxar sozinho. Não é assim que funciona, e no Xinhapex nem sempre isso funciona, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque vai chegar uma galera que joga pro PG e vai falar assim, olha, o Xinhapex tem um negócio assim, assim, assim. Aí quando compra e não funciona, fala, pô, o HTG falou não sei o que. Galera, não é sempre que funciona. Só quem tem o Xinhapex sabe do que eu estou falando, tá certo? Mas só que esse efeito bolha, pessoal, é uma coisa comum nos jogos de modo história e PvE, tá certo? Então, não é uma coisa extraordinária. Já tem. Até nos próprios outros adaptadores, tirando o Xinhapex, tem esse efeito bolha. Só que no do Xinhapex, o AenAssist dele se transforma em isso, no PUBG, e em jogos que não tem AenAssist. Agora que eu expliquei o do Xinhapex, vamos para os outros adaptadores. Então, o AenAssist do Cronos, seja ele o Zen ou o Max, de uma forma geral, é igual, pois só tem o AenAssist. Vocês podem falar assim, ah, mas tem AenAssist polar, linear, relix, circular e assim vai. Pessoal, tudo isso é AenAssist, independente da forma que você quer que ele funcione. Porque relix, isso aí, é forma, é shape, tá certo? Então, independente da forma que você quer que ele funcione, ainda vai funcionar de uma forma padrão. Isso de relix, polar, circular, linear, é apenas para ajudar no recoil das armas quando você está configurando o AenAssist. Para fazer que com o AenAssist ele não atrapalhe o seu recoil, tá certo? O AenAssist, ele funciona pelo rádios e steps. Só que o rádios e steps pode ter qualquer outro nome, pode ter AenCorrection, AenPerfection e assim vai. Tudo é a mesma coisa, só que com o nome diferente. O que faz o AenAssist funcionar são esses dois, tanto em GPC quanto em GamePacks, tá certo? O que faz valer qual é o melhor é a forma de como você configura, Pois a galera que faz script coloca mais de uma coisa, exemplo, ADS steps, ADS regras, ADS não sei o que, smooth não sei o que, entendeu? Por isso que a galera imita tantos valores, só que é como eu digo, pode dar certo ou pode dar errado. No Strike Pack, que é o dos mesmos criadores do Zen e do Max, é um pouco diferente. Por mais que seja parecido, é diferente. Eu vejo muitos vídeos de clientes que testam AenAssist do Strike Pack no Reapfire, ou seja, não mirando. E quando mira, tudo que estava no Reapfire não funciona. No Reapfire você tem sim o AenAssist do adaptador, porém quando você mira perde isso. Isso é muito comum no Apex Legends. Prestem bastante atenção. Você só sabe quando o AenAssist funciona, quando você está mirado e não no Reapfire. O AenAssist é assistência de mira, porém a mira que ele fala é apenas quando você está mirado e não no Reapfire. Só que, por incrível que pareça, o AenAssist do Strike Pack tem indícios que tem o AenAbuse e a Unlock. E eu falo isso na minha opinião, tá certo pessoal? Pelos testes que eu fiz. Só que o maior problema do Strike Pack, na verdade, é a falta de atualização dos seus Modpacks. Quanto mais tempo eles demoram para atualizarem, mais defeituoso isso fica. E isso inclui também o Recoil. Eu acredito que o único Game Pack que funciona até hoje o AenAssist no Reapfire e Recoil, pois mirando não funciona, é o Modpack do Apex Legends. Tá certo? Lembre-se galera, para testar o AenAssist você precisa mirar e apontar para um inimigo. Se ir para alguma direção, mesmo que seja pouco, tem AenAssist. Porém, não confundam com AenAssist do jogo, tá certo? Já no Titan 2, é bem diferente. Ele tem apenas três tipos de AenAssist, que é o Polar, Orbital e Orbital OG. Se você tem o Titan 2 e joga com algum script que tem além desses três, ignorem os outros. Usem apenas um desses três. Basicamente, o Polar é o mais básico, tá certo? O Orbital, além de ter o AenAssist, ele tem o AenLock e o Orbital OG é o que tem o AenAssist, AenAbuse e AenLock. Por isso que quando você usa ele, a tela fica tremendo. Porém, no Orbital, a tela também treme, mas não tanto quanto o Orbital OG. No Titan não tem como, pessoal. O AenAssist dele é muito forte. E isso sem você precisar do Computer Vision. Pois se você já acha que os scripts e gamepacks do Titan é roubado, com o Computer Vision é mais roubado ainda. Porque amplifica muito mais. E eu tô falando isso de um script base do Computer Vision. Não tô falando dos hacks, tá certo? Porém, galera, não é só porque dentro do jogo diz que lá tem a AenAssist que todos os adaptadores vão funcionar, tá certo? Jogos do tipo CS Red, The Division 1 e 2, R6 e entre outros, por mais que tenham lá nas configurações do jogo ajuda de mira ativa, não quer dizer que o adaptador vai intensificar ela. Por isso que é muito importante você saber qual adaptador funciona o AenAssist nesses jogos. Não é porque no jogo não tem que o ChronoZen não funciona nesses jogos, por exemplo, que o Titan 2 vai funcionar. Exemplo, no Titan 2, o CS Red tem o AenAssist puxa bem, o R6 puxa bem fraquinho e o The Division 2 puxa legal, tá certo? Só que no ChronoZen esses jogos não funcionam, mesmo tendo lá ajuda de mira, tá bom? Eu não tô englobando todos, por isso que eu tô dando essa explicação em cima de explicação. E o mais engraçado é que muitos chegam falando assim pra mim. SG, eu quero um script do DayZ com AenAssist. Então eu respondo, men, DayZ é apenas recoil, rapidfire e os mods, AenAssist não tem. Aí o cara retruca dessa forma. Tem sim, pô. Eu vi uma galera que só dá tiro na cabeça de longe e a mira segue o cara e basicamente muitos falam isso pra mim. Muitos veem vídeo de gameplay gringa e acham que funciona. Aí, quando compro o script, puf, toma um golpe. Geralmente, pessoal, quando eu faço os vídeos ou estou querendo fazer um vídeo de um jogo específico, eu sempre testo os mods. E principalmente o recoil e AenAssist. Se pra mim não funciona, não vai funcionar pra você. E olha que eu não testo apenas o script. Eu testo vários scripts. Não só do jogo específico. Porque, exemplo, se eu pegar o script do COD e testar em outro jogo, possa ser que o AenAssist do COD funcione nesse jogo, tá certo? Então, eu faço esses testes. Depois desses testes, eu só ignoro. Por isso que você não vê vídeo de DayZ, não vê vídeo de AenAssist, de The Division, tá certo? Até tinha um pouquinho no Chrono Zen, mas depois sumiu. Aí ficou mais forte no Titan 2, tá certo? Então, é isso que eu quero falar quando eu digo que não tem AenAssist. Porém, esse mesmo pessoal que chega falando pra mim, tem uma visão totalmente diferente do AenAssist. Muitos levam o termo muito a sério e engrandecem isso. Eu já vi gente falar que AenAssist é pra fazer a mira do jogo mirar automaticamente na cabeça, igual a AenBot. Pessoal, esqueçam isso. AenBot, ele funciona em todo o mapa, independente da distância do alvo. A partir do momento que o cara sai do cover, todos os tiros pegam nele, tá certo? O AenAssist é apenas uma ajuda na sua mira para fazer com que você não perca o alvo de vista e acerte mais tiros nele. Porém, se você for uma pessoa ruim jogando o jogo, você vai errar os tiros mesmo com o AenAssist ativo. Bom, agora vamos para as ramificações do AenAssist, que é a Unlock e o Aenabuse. O Aenabuse, pessoal, ele é um complemento do próprio AenAssist. Você percebe logo que ele tá funcionando quando sua mira começa a tremer quando você o ativa. Antes de explicar a função do Aenabuse, eu vou explicar um método de como cauterar o AenAssist. Pessoal, para cauterar um AenAssist de quem joga com ou sem adaptador, é simples. Quando você usa controle e começa a atirar, é só você correr e deslizar ou fazer qualquer movimento que seja para o chão que o AenAssist some. Façam isso que vocês vão cancelar o AenAssist, beleza? Mas tem um detalhe, você tem que fazer isso rápido. Agora que eu expliquei como cauterar o AenAssist, vamos entender a função do Aenabuse. O Aenabuse, pessoal, ele faz com que esse movimento do player ir para o chão não cancele o seu AenAssist, pois o Aenabuse amplifica o seu AenAssist. Por isso que a tela treme, pois fica bem forte, além de você conseguir ter o AenAssist a mais de 100 metros. Então, um cara que tem tendência a ir para o chão, o Aenabuse fala assim, opa, tu não vai cancelar eu não. Aí, quando o cara tem o movimento de ir para o chão, o AenAssist e o Aenabuse fala assim, toma parceria aqui, essa ajuda. Aí sua mira desce, mesmo que seja um pouco, sua mira desce. Isso é para fazer você acertar mais tiros no cara. Então, quando o cara faz o movimento para o chão, muitas partes do corpo do cara ficam expostas, tipo cabeça, essas coisas. Geralmente, quando o cara deita, o Aenabuse só bota para a cabeça, tá certo? Porque é o movimento de ir para baixo, entendeu? Não é que ele vá fazer mira na cabeça. O movimento de ir para baixo fica com a cabeça exposta e você acerta mais tiros. Tanto deslizando, quanto se agachando, deitando e assim vai. Isso é para jogos tipo Apex Legends e COD, tá certo? O Aenlock, pessoal, eu acho que é a melhor coisa que tem nesses adaptadores. Ele faz com que você não perca o alvo. E como ele faz isso? Basicamente, o Aenlock, ele deixa a sua mira mais pesada quando encontra um inimigo. E com essa mira mais pesada, você consegue acertar mais tiros no inimigo. O Aenabuse e Aenassist ficam mais precisos. Por isso que o nome dele é Aenlock. Ele meio que crava, entre aspas, num alvo. Fazendo com que você tenha 100% de aproveitamento do Aenassist e Aenabuse. Porém, é o seguinte, pessoal. Se seu Aenassist do script for fraco, o Aenlock só vai aproveitar do que ele tem. Então, para algumas pessoas é bem forte e para outras pessoas é bem mais fraco. Uma outra coisa que o Aenlock faz é quando você está jogando de tecla de mouse no PC, com o Zen ou Titan. Quando você conecta o adaptador no PC, você tem apenas o Aenassist do controle virtual, que está sendo emulado no seu tecla de mouse. Você só tem um Aenassist. Porém, isso é totalmente diferente quando você conecta um controle no PC utilizando um adaptador. Fica igual ao do console. Eu acho muito mais roubado você usar o controle no PC do que usar o tecla de mouse, um adaptador no PC, tá certo? Já em console não tem nada a ver não. O Aenassist do tecla de mouse no adaptador é apenas um. Porém, quando você tem Aenlock no script, você tem pequenas ajudas, que é na mira quando vê o inimigo. Por mais que seja fraco no PC, já é uma vantagem enorme para quem joga apenas de tecla de mouse, sem controle e sem adaptador, tá certo? Não adianta galera, se você joga DMT com adaptador no PC, você vai ter o Aenassist mais fraco de quem joga no controle com adaptador no PC. Isso é fato, porque você conectando o controle físico ao adaptador, ele gera o controle virtual, então fica dois Aenassist. Lembra que eu falei anteriormente que tem jogos que tem Aenassist ou não tem essa opção e mesmo assim você tendo o adaptador, ele não intensifica? Então, o Aenlock é muito mais broken para esses jogos que o adaptador não amplifica o Aenassist do próprio jogo. Então, o Aenlock, além de deixar a mira mais pesada, você consegue acertar mais tiros em um curto tempo. Além dele ajudar também na configuração do recoil, porque por mais que seu recoil não esteja 100%, exemplo, você configurou uma arma e ela ficou 70% boa. Quando você mira e o Aenlock ativa esses 30% que falta, a arma, ela simplesmente fica sem recoil, mas isso mirado no player, tá certo? Então, você com Aenlock, é muito difícil você errar os tiros, tá certo? Então, na troca, você vai acertar quase todos, mas depende da sua gameplay, tá certo? Não adianta você ter o melhor script se não sabe jogar. Eu mesmo acho o Aenlock mais roubado do que o Aenassist, por isso que eu sempre jogo de controle, pois eu vou ter o máximo dos três. Um cara que tem um script com Aenabuse e Aenlock tem mais vantagens do que um cara que tem um script que só tem Aenassist. E ainda mais se você vai ter o Aenassist se for configurar. Por isso que muitos preferem comprar um script que só ative tudo e já esteja funcionando, do que pegar um script FII e passar um tempo configurando e copiando os valores de outras pessoas que nem sabem se vai funcionar. No caso, isso é mais para a ChronoZen. No Titan 2, você só precisa ter o Computer Vision ou usar um script que já tem lá na comunidade e que já faz estrago. Uma coisa muito importante. Pessoal, é importante que vocês entendam que não adianta você ver vídeos de pessoas na internet que não tem um adaptador e nem ao menos entendem como o Aenassist funciona. Pois só pelo fato dessas pessoas acharem que sabem como o Aenassist funciona, quando eles veem o Aenassist do adaptador, eles acham que é hack. Só que hack você mata parado. E basicamente você não morre. Você só morre se você for muito ruim, até mesmo de hack. Já os adaptadores, você dá a chance do seu inimigo te matar. Porque não adianta você ter o script mais pica das galáxias, se nem ao menos sabe como o jogo funciona, tá certo? Esse é um conselho que eu dou. Pois se você tem um adaptador, procure conteúdo de quem faz vídeo dos adaptadores e prestem atenção nos vídeos. Não adianta você ficar pulando, pulando, pulando que você não vai entender. Pois assim você entende mais fácil. Porque galera, não adianta você ir atrás de gente que fala sobre Aenassist e recoil se você joga sem adaptador. Se você quer saber o conteúdo de como configurar as armas, seja no PUBG, seja no COD, é válido. Mas recoil e Aenassist não vão nessa porque vocês usam um adaptador. E no adaptador, pessoal, já são outros argumentos, tá certo? Então, só que você saiba aqui, você tem que deixar o tipo de curva de mira para quem usa Chrono Zen e Chrono Max para frente. Dinâmico, que funciona melhor. Se você usa Strike Pack, você tem que usar o padrão, tá certo? Em ajuda de mira, deixe padrão mesmo. Não adianta colocar focando, não adianta colocar outro, não. Deixe padrão que funciona melhor nesses. Nos adaptadores, é assim. Se você quer ter o melhor recoil, sensibilidade 20 e Zona Morta 0.5. Se você quer ter um Aenassist e recoil muito bom, tipo de curva de mira dinâmico no Chrono Zen e Titan 2 e assim vai. E Strike Pack padrão, beleza? Bom, galera, esse é o vídeo. Eu espero que tenham gostado dessa explicação. E eu tenho certeza que a Funilay ainda mais a procura de inscritos, seja free ou pago, tá certo? Não me esqueçam de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Eu faço suporte para Chrono Zen, Chrono Max, Titan 2, Xinha Packs e Strike Pack. Caso você queira fazer suporte, é só entrar em contato comigo pelo link que está na descrição. Agradeço a todos por terem chegado até o final. Obrigado e fui!